Quer fazer bonito na ceia de Natal? Então vamos a algumas diquinhas pra você conseguir passar o seu Christmas em família feliz Eu tô até a caráter, olha que bonitinho Primeira dica Se for fazer retrospectiva do ano de 2017 por favor relembre coisas felizes, agradáveis dispense o drama dispense as desgraças porque ninguém merece ouvir desgraça enquanto come, né? Dica 2 Se o seu amigo secreto não for tão amigo assim faça uma descrição imparcial da personalidade dele, das características dele porque os presentes não tem nada a ver com as desavenças de vocês dois, não é mesmo? Vamos deixar a torta de climão pra uma outra ocasião, quem sabe, tá bom? Dica número 3 O mesmo serve pra quando você vai cumprimentar o pessoal, né? Então se você chega e tem uma pessoa que você de repente não se dá muito bem ou não faz questão de ter amizade fique sabendo que educação e amizade são coisas diferentes portanto, em nome do bem comum cumprimentem-se educadamente civilizadamente Dica número 4 Abriu o presente, não gostou? Sorria o seu sorriso mais sincero possível e agradeça e guarde o presente Deixa a cara feia, reclamação comentários irônicos pra quando você estiver sozinha ou com alguém de confiança, entendeu? Não vai fazer demonstrações do seu desagrado E dica número 5 e última Look de Natal também é look importante em que precisa ter bom senso em que precisa pensar na mensagem que você quer passar então você leva em consideração o local as pessoas que estão presentes e o teor da ocasião se é um jantar mais formal se é uma coisa mais casual se é uma coisa mais entre amigos enfim pense com carinho no seu look de Natal pra também não cometer gafes pensa sempre na mensagem que você quer passar Guardou? Essas foram as minhas 5 dicas de etiqueta e bom senso para a sua ceia de Natal espero que você tenha um ótimo Natal um excelente início de ano e a gente se vê em 2018 continue me acompanhando aqui até mais beijos Tchau 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 Tchau